Música Fala pessoal, estamos aqui no evento do Top Blog Esse pessoal aqui está achando que a gente vai tirar foto, olha só Todo mundo, então está aqui ó, BRKSDU, quem não conhece Guilherme Game também um pouco conhecido, está conversando agora Tem futuro esse garoto aí? O Vitor Lugiero, o Zé, peraí, deixa eu abaixar a câmera aqui Apresenta aí de quem você rouba o seu Xbox Eu estou fazendo o vídeo aqui só a partir de agora porque é muito vídeo O Zé e o Vitor e o Guilherme, eu até estou gravando o dia inteiro Então eu não aguento mais fazer vídeo Então a gente vai entrar, hoje aqui a gente está concorrendo a júri popular, né? Júri popular e júri acadêmico Júri acadêmico a gente sabe que a gente não ganha, porque... Fez o sofá lá? Não, não, não Então, mas tudo bem, pelo menos o júri popular Olha, as meninas lá, está ali minha noiva Está a namorada do BRKSDU, a pequena sapeca Então vamos lá, gente, vamos ver o que sai aí e ver se a gente consegue Não, brincadeira, tal, o evento está bacana E vamos ver lá o que acontece Já é, até mais Sejam bem-vindos à entrega do prêmio Top Top do Brasil 2.11 Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, Pietro Boa noite, gente Gostaram, gente? Não, não Na categoria games e jogos Vou indicar noção Pelo júri popular Consoles e... Portal Versos Pelo júri acadêmico Consoles e... RPG Vale Ai, dá um dia É só ir, tá? É só ir, tá? É só ir É só ir É só ir Vamos lá pro próximo Achei Ai, gente Tá meia, mas eu não me meto um pouco de novo Bom, então vamos lá Vê, senhor Vamos lá Com o sorte Uau! Boa! 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 Quando a gente começarんです trabalho 4 anos atrás A gente começou por quê? Porque alguém queria falar sobre isso Por que as pessoas acessam o nosso blog que acesse o blog de vocês, porque eles querem ouvir pessoas que convivem aquilo, que entendem daquilo e falam aquilo com o quê? Com honestidade. Então, por isso que os blogs cresceram tanto hoje e por isso que tanta gente está monetizando. Coisa que é justo, é nada mais justo do que alguém ganhar dinheiro com o seu trabalho honesto, nada mais justo. Felizmente, muita gente aparece por causa do dinheiro, não por causa que gostam daquilo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Se vocês estão aqui, vocês estão aqui porque vocês gostam disso, porque vocês convidem isso e porque vocês têm opiniões inteligentes, porque ninguém quer ouvir o tapado falar, e vocês sabem o trabalho que isso dá. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente continuar a isso crescer, não deixar essas pessoas entrarem nesse meio, para a gente deixar manter, a gente manter a sua honestidade, manter a qualidade dos blogs para as pessoas continuarem acessando a gente. É isso aí, obrigado pessoal. Eu quero agradecer muito ao nosso mundo aqui, é muito grande, às vezes a gente fala que qualidade nunca é esse nome da quantidade, mas nesse caso é, a gente não é um blog que tem nada muito grande, mas uma qualidade muito grande também. Eu quero aproveitar nesse momento, a gente está falando de games, né, e os games atualmente no Brasil estão passando por um momento que é uma fase muito legal, incentivar os riscais a gente está acontecendo, ou os seus filhos para aqui e para cá. E a pirataria é uma coisa que infelizmente não acontece aqui, tanto nos clientes, quando eles estão em blogs de música, em blogs de cinema, em relação a esse tipo de coisa de pirataria. Eu queria deixar a solução aqui para vocês pensarem, nós somos esses só formadores de união, para vocês poderem tentar lutar por isso de uma maneira mais efetiva a cada dia. E aí, parabéns, vocês estão aqui pelas mãos atrás, favoritando a rapete, o momento, né, ou quando vocês tiram fotos aqui, o momento de fama, eu vou conversar com as meninas em Girls of War, Girls of War. E aí, os sentidos estão... Ai, quer que eu gritar, né? Imagine, eu estou tremendo aqui na frente. No ano passado, a gente concorreu também, ficamos no terceiro lugar. Ufa, galera! Agora sim, a votação, a gente quase morrendo, suando o frio, mas legal, ganhamos de novo. Agradecer muito a vocês. Agora tem uma galera toda aqui, vem um pessoal torcer para a gente, ficou muito feliz. Vamos lá, vamos chegar perto desses caras. Fala aí para a gente quem são vocês, qual é o blog que vocês fazem. Bom, a gente faz parte do Game Revolution, esse aqui é o nosso amigo Caíro. Eu sou Bruno Magalhães, que é o Léo Ramos. O Léo Ramos eu já conheço, não copiaram mais matéria, seu? Tem uns sites lá que só dá Ctrl-C, Ctrl-V, não estão copiando mais. Eu falei com o cara, é um humilde. É, humilde. E vocês aí? Qual é a galera? É o JP aqui. JP e Mantena, que vocês fazem aquele dança do Street Fighter. Nossa, eu sou uma... Vocês não fazem a dança do Street Fighter, não é? Mantena e JP? A dança do Street Fighter é o Guilherme. É o Guilherme. É o Guilherme. É o Guilherme. Eu fiz a fazer o Guilherme, a gente vai ter se divertido. Valeu, e aí? Acharam legal o evento? A minha voz já era, eu vintei muito, muito. O pessoal do meu lado ficou assim, ó. Eu fingi que eu não conhecia. É, ele ficou assim, porque isso, mas... Mas foi bacana, né? Show! E aí, o Zeque veio de longe lá em Palhoça. Vinte e pôr os outros. Eu vim de quase outro mundo. Fiquei uma semana preparando meu discurso. Olha, vim lá em Palhoça, caralho, vai estar aqui. Aí, beleza, eu fui lá e discursou. Aí foi o Guilherme. Aí ele passou pro vento ali. Não, não precisa. Aí, pô, é o meu discurso mesmo. Mandou todo mundo tirar foto disso aí e estragou tudo. Eu nem sei o que eu falei. Eu fiquei tão nervoso na hora que eu nem sei o que eu falei. Não, basicamente, eu tô estragando um óleo. E aí, Luiz, como foi o evento em relação ao ano passado? Que achou? Foi mais rápido, mas... Por ser mais rápido, acho que o pessoal já... Sei lá, o Guilherme. Foi legal. Mostra, dá um zoom aí no troféuzinho pra ver o pessoal. Mostra aí o certificado aí, Guilherme, pra não ter erro. Mostra a minha câmera. Mostra a câmera. Guilherme, você é de algum blog? O que você sabe? Já também. Só o que eu falo. Pessoal que não conhece aí, o Guilherme, o garoto tá começando aí. Ah, ninguém aguentou essa piada aí, dito. E aí, Guilherme, foi bacana o evento? Valeu a pena? Foi legal, o início foi bem chato, tiveram umas palestras bem chatinhas, mas o momento da premiação foi começando a dar aquela suor na mão, minha mão pingando, meu topete quase caiu, mas na hora que a gente sobra lá no palco, a gente começa a acalmar e tal, e foi muito legal receber o prêmio lá, gostei bastante. O Guilherme fica muito nervoso, é muito engraçado. É muito tenso, né, dá pra olhar. É o cara que quase não tem experiência na entrevista, fica muito nervoso, né? Não, mas não dói a entrevista, não passa, frio. É verdade. Agora pelo banco, não, gente, peraí, a gente já chega lá. Vitor, que aí, Vitor, valeu a pena? Vitor, primeiro. Você tá filmando eu também, é isso? Você não tem o que fazer? É a minha vez de filmar. É, eu tô. Você filma na tua vez, pega no incêndio. Pulei a minha vez. Olha só, eu queria ter meu direito de resposta primeiro, porque este jovem, esse rapaz, esse moçulho aqui, queria preparar uma discussão dele, eu poupei ele de problemas. Se ele tá suando, tá ligado? Nossa, eu loucamente, eu poupei ele de uma vergonha, entendeu? O que ele não ia fazer a discussão dele, ia pegar o microfone, ia ficar passando pra falar. Então eu ajudei. O Zé nunca vai te perdoar por isso, nunca, nunca. O Du, o Du, o pessoal ficou bravo com você aí, né? O pessoal não sabe ainda que você entrou pra CJBR. Mas nem vão saber, né? Não. Eu consegui. Pessoal, eu fui pro palco porque o Léo pediu e eu escutei. Sai, Edu. Não. Você é um cadáver na bosta. Aliás, eu odeio a Lucinha, eu odeio o Edu, eu odeio o Motorola RAZ. O Edu arrumou um problema pra gente, porque a gente chamou ele pra CJBR porque a gente precisava completar a cota de homossexual da CJBR, que a gente não completou, então ele... Desculpa. Não, tô brincando, Edu. Não, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. E aqui, Luciano. Luciano, você não faz blog de game, né? Não. Eu ainda sei que não, Luciano. Graças a Deus. O Luciano, a gente voa nessa. Legal. Você é do blog do Caio Castro, falei, pessoal. Isso mesmo. O Caio Castro, quem não sabe, é o ator da Globo, que eu não sei porquê faz sucesso, porque eu mesmo sou muito mais bonito que o Caio Castro. Não sei porquê esse cara faz sucesso. O que é a primeira vez sua aqui no evento? É, a primeira vez no evento, né? Acho que ficou no top 3 aí, em acadêmico, né? E assim, eu sou muito fã, praticamente sou muito fã do blog, né? A CJBR. E o Caio também joga demais de alguém, gosta muito. E a gente tá pretendo fazer um projeto aí com a sua CJBR, e isso é legal, né? Então a gente tá aqui pra parabenizando, né? E tá aqui junto com vocês. E a gente precisa fazer um podcast com o Caio Castro, porque só entra homem no nosso blog, cara. A gente não aguenta mais. Tem que ver se entra um pouquinho de mulher também, cara. A gente não aguenta mais, cara. Eu clico lá no Analytics do Google, é 94% de homens. Eu tô querendo matar quando eu vejo, homem. Mas eu tô melhor que você, Daniel. Eu tô com 4,9% de homens. Eu quero ir menos de 30, de vez em quando, né? Nossa, então gente, então agradeço aí por favor, porque se a gente ganhou, que pra mim, não sei na opinião de vocês, mas pra mim, o prêmio importante é do voto do povo, eu juro popular, que como dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Parabéns também. Parabéns para as meninas também, sem dúvida. Parabéns. Não, mas parabéns, eu vou dar o layout, o blog ficou bacana, parabéns também. Mas tem parabéns aí para o nosso público aí, por favor. Que não só vota, mas participa, manda em vídeo, é parte fundamental do blog. O blog CJB é o primeiro blog de games 2.0, onde o cara vai lá e participa. É isso aí, gente. Dá show aí. Manda um tchau aí, gente. Parou. Agora nós vamos lá comer uma churrascada, o Duta falou que tá louco para levar uma linguiça. É, gente, top blog acabou, trouxemos o troféu para casa e olha só, olha o que o pessoal vem fazer. Tá bom. Agora este pessoal, não, deixa eu mostrar aqui que eles estão jogando. Não se joga outra coisa agora. Não se joga outra coisa. Agora esse pessoal aqui, que adora dar conselho para vocês, Vitor, não foge não, senta lá junto. Esse pessoal que gosta, que gosta de dar conselho para vocês, então agora eu vou dar um conselho para vocês de como não se agir, tá? Vou dar um conselho, mostrar o shortinho que eu ia fazer. Ai, meu Deus, o shortinho. Esse short. Não, não, não. Esse aqui eu vou entrar na piscina. Pera aí. Deixa eu terminar o meu conselho, dá licença. Você tem que ver o shortinho que joga, Daniel. Eu vou entrar na piscina. Já pisar capulho. Agora, agora, esses caras aqui jogando videogame, deixa eu ensinar para vocês agora como não se age, tá? Vocês aprenderam um pouquinho. Esses caras jogando videogame aqui em cima, todos, eu tive que subir aqui para chamar eles. E as mulheres lá embaixo jogando sinuca. Você acha que pode um negócio desse? E a pequena sapeca lá embaixo também, né, senhor? Parece que as mulheres são uma noiva sua, que está aqui em cima. Não, mas eu vim chamar vocês. É o cara do Edu, parece que são vários esperando. Vários esperando. Mas eu tenho culpa que bonitão aqui, só só eu e o Edu. Aí não tenho culpa. Tem namorado também. É verdade. O Luiz também tem namorado, é uma Barbie que ele comprou, mais ou menos. Estou fudindo, não tem que tirar, só estou fudindo. Mas é isso aí, pessoal. Agora eu vou dar uma olhada aqui também nos Cavaleiros do Zodíacos, que o Guilherme teve a coragem de pagar 370 reais nesse jogo para vir do Japão. O troféuzinho que colocou na estante. O troféuzinho que não está na estante, coloca lá na estante junto. Dá licença, Gokuma. Dá licença. E eu na frente do jogo deles. Boa, agora sim, dupla XP. Agora eu não é bi. É isso aí, galera. Valeu. E aí